Pessoal, começando mais um vídeo pra vocês. Vou sair, vou mostrar meu look. Essa camisa verde, essa calça que tem verde também, embaixo, ó, ela tem o mesmo verde da blusa. Essa sandalinha aqui, ó, tava vendo o espelho? Aqui, esse espelho, ele é de... Ó, e essa bolsa. E o look todo ficou assim, ó. Ó, o look todo ficou assim. Então, vamos pro vídeo. Eu vou no mercado e eu vou mostrar pra vocês. Tá todo dia aqui, ó. Oi, pessoal. Olha a cara dele. Subi por aqui. Ó. Isso aqui a gente fica com preguiça de andar e vai por aqui, né, Jane? Gente, logo que você entra, você tem que lavar a mão aqui, ó, na piazinha, a Jane lavando. E vou mostrar lá. A tispeta. Por as luvas, ó. A minha maestrinha, ó. Por luva. Aqui tem frutas. Aqui tem as saladas. Nós vamos pegar a salada. Eu vou pegar isso aqui. Opa, desculpa, Jane. Deixa eu ver isso aqui. Sashimi. Tem aquele molhinho verde ali, ó. Por na salada, que é uma delícia. Tem limão. Abacacito da sabana. Tô achando coisa do molhinho verde. Saladinha. Arroz, hidral, arrozinho com arroz, não sei o quê. O que que é esse o fator, o arroz que você tá pegando? Esse daqui é risoto. Ah, é risoto. Risoto, sacarrão, minhoca. Isso aqui é o quê? Búbria. Bruradinha. Bobrinha. O que que é aquilo? Bobrinha? Carne de moeda. Peixe. E sei lá o quê. Linguiça e carne de porco. Né? Não. Peixe, batata, farofa e eu sei lá o quê. Um bolinho. E queijo, né? Esse é o que tem aqui. Carne, ó. Se você quiser, ela faz na hora pra você. Carne, essa tem que vir? Não, só contra filé. E alcatra hoje. Contra filé e alcatra. Esqueci pra mostrar minha sobremesa. Um pudim. E a Jane não pegou nada hoje. Olha o pudimzinho meu. Então vamos comer. Olha, tão bonito. Olha, tudo cortadinho. Tudo cortadinho. Só comer. Melão. Olha que delícia. Olha que mamãozinho cortadinho. Vocês podem comprar ameixa, a castanha, tudo assim, ó. No copinho. Custa R$ 20,69. Qualquer um. Esse aqui é mais barato. Esse é R$ 16,00. E esse aqui de fruta seca R$ 29,20. Gente, olha os legumes. Tudo louco. Sair nessa fumacinha aqui. Olha que bonito. Olha que tapa. Olha. Olha que verduras bonitas. Olha. Tudo no saquinho, embaladinho. Olha. Laranja. R$ 8,49. Esse grandão aqui, R$ 14,00. Tá tudo arrumadinho, ó. Sai essa aguinha ali, ó. Fica caindo. Olha que organização. Olha a organização das verduras. Tudo embalado. Olha. Tudo embaladinho. Ó, cenoura tudo picadinha. Que o rapaz já picou tudo. Mentira, né? Cacinha. A abóbora. Hortelã. Ai, que delícia o hortelã. Olha. Bem bonitinho. Tudo, ó. A abóbora vinha com um saquinho. Panetone. Não, tá aqui. Panetone. R$ 10,99. Ó, panetone. Que delícia, hein? De R$ 17,99. R$ 10,99. Eu me esconde. Fez um vídeo terminando. Se você gostou, não deixa assim. Se inscrever. E o nosso cafezinho de sempre, ó. Que coisa boa. Vai conseguir viver um dia. Tchau. Fala tchau, Jânia. Tchau. Tchau. Tchau.